Você está preocupado com algo? Não, tudo vai ser bom. Não, eu não estava preocupado o tempo todo. Agora, o que vai ser já não depende da gente, né? Depende dos hábitos. Tem muitas coisas que me envolvem. Mas eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor e vai ser incrível. Bom dia, pessoal. Olha, agora é exatamente 5 e 4 da manhã. Acordei 4 horas, vindo aqui fazer o check-in presencial com o James. Estamos há 4 dias da competição, contando com hoje, né? Vou subir no sábado. E, meu Deus, está chegando muito perto. Vou fazer o check-in aqui agora. Todo dia eu venho, faço o check-in com ele em jejum. Para a gente saber como vai ser o dia, né? Então, ele vem em jejum, aí ele passa. Minha dieta do dia, quantidade de cardio. Mas aí, depois, ou eu venho aqui, ou ele vai lá no meu hotel fazer mais um check-in no meio da tarde. Ontem, ele foi lá no meu hotel fazer mais um check-in para decidir se mudava alguma coisa ou não. E aí, é isso. Amanhã, já vou estar aqui o dia todo do lado dele, no hotel do lado, para ele me ver praticamente após todas as refeições. Porque ele vai mudando detalhe por detalhe. Tanto a quantidade de água, dieta, a quantidade de cardio, o treino, enfim, ele decide tudo no dia. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Só nunca lembro quarto. Boa. Entra aqui. 19, 23. Good morning. Então, eu disse que hoje, na sexta, ela estava olhando muito bom. Então, então, eu disse que foi muito bom. Porque eu prometi ela que ela gostaria. Então, eu disse que ela estava. Então, eu tive uma coisa com a sua condição, um pouco, 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 de uma coisa assim, mas ela não era exatamente onde ela era, onde ela estava. Ela estava, ela estava, ela estava, ela estava, ela estava a bosta, uma parte de uma cimeração, de uma cimeração, de uma tipo de Repair, um, não sei o que, o que foi, o que ela estava listo, e depois, ela estava, ela só tinha um pouco de, a bit de, um, uma cimeração, um, até um, o tempo de período, agora, nós estamos, aقيementos de ser, um, de um, Eu me contei um dia e descobriu o que foi. E então, no dia, ela parece melhor. E hoje, ela parece muito bem. Você está em casa com você? Não, tudo vai ser bem. Não, eu não estava preocupada o tempo todo. Tudo que eu quero fazer é seguir o que eu disse. Tudo vai ser bem. Mas ela está ficando em sua cabeça, obviamente. E tudo isso, porque todos os nervos estão construindo. Porque o Olimpia está chegando e você quer ser perfeito. Então, eu entendo. Eu só ia ficar com 9 horas. Eu fui para o primeiro dia. Não, eu fui para o outro dia. Eu ia para o outro dia. Em 10 horas. Em 10 horas. No dia. 8 p.m. e eu dormi até 4 p.m. É muito bom para você. Ele sempre gosta de wake-up 4 o'clock in the morning, wake-up, e eu disse, eu disse, try to go to bed a little bit later. It's going to be ok. Mas se eu go later, eu wake-up early? No, então você muda a whole schedule around. E tudo bem, e você wake-up at 9 p.m. e tudo bem. No, mas eu dormi e eu dormi novamente. A little bit. Então eu tenho que wake-up para fazer a facet check-in, então o que isso vai fazer para mim? A gente está muito melhor hoje. E é incrível, cada pique que eu fiz é diferente. Cada vez, é totalmente diferente. Então, eu posso tirar a data que eu tive em passado, mas, eu quero dizer, não é realmente uma informação relíável porque, você sabe, a única boa informação que nós podemos receber são alimentos que ela digesta bem. Mas, em relação a sua peso ou, você sabe, quanta comida que nós demos a ela também, é bem irrelevante. Porque, cada pique que nós fizemos foi totalmente diferente do passado. então, nós levamos um dia em um dia em um dia em um dia, um dia em um dia em um dia em um dia. E o objetivo é trazer o nosso melhor cada vez. para a pessoa. Antes de treinar, mandar outro check-in para ele, com a luz dele. Aí, mais tarde, eu vou voltar aqui, umas 3 e meia, 4 horas da tarde, para ele não ver de novo e tudo. E, para fazer a mesma coisa de ontem, o mesmo treino, o mesmo cardio e a mesma dieta. O James fala para mim que é para eu não pensar, apenas seguir, deixar o trabalho para ele pensar. Ele fala, eu que tenho que pensar agora, você só tem que seguir. Tá bom, só que é difícil, porque eu gosto de saber de tudo, né, o porquê disso, o porquê daquilo. Aí tem que ficar, não, é só seguir. Ok. Bora. Hello, girl. Cheiro de comida não abre. Hello, girl. Hello. E aí? E aí, tudo bem? Oiê. Oi, grupo. Tudo bem? Joia. Sejam bem-vindos à nossa moção. Primeiro é a refeição do dia. E olha que essa refeição, a gente está até adiantando ela um pouquinho, por conta, né, de mostrar aí. Senão ia segurar mais um pouco. É mesmo. Hoje minha cabeça está doendo muito. Eu acho que é por conta de ter baixado a água. Hoje eu estou com cinco de água e um de chá. Estava tomando doze. Então, assim, abaixou. A gente está vindo baixando, né, esses dias. E aí, com esse calor, hoje eu também já saí para fazer um ensaio de fotos. E aí acabou que a cabeça agora está... Eu acho que é fome. É, também, né? Acho que também pode ser isso daí. Acho que junta tudo, cara. A estratégia também, né, por conta de ter começado a hiper hidratação na sexta, com doze litros. A gente já deu aquela porrada ali, então o corpo acaba assimilando aquilo ali de uma forma assim, ah, tem que botar a água para fora. Aí, agora, quando começa a baixar, eu posso te falar particularmente que passar sede nesse calor aqui é pior do que passar fome. Verdade. Você esteve aqui no frio, né? Uhum. O que realmente é pior o calor aqui? É, eu amo Las Vegas. Las Vegas é uma das minhas cidades preferidas nos Estados Unidos. Mas, assim, o calor aqui é algo surreal. A gente veio no frio. Estava muito frio, né? Você lembra? E agora está muito calor. Porque meio do deserto não tem meio termo, né? Ou é calor demais ou é frio demais. Então, agora, finalizar, desidratar com esse calor vai ser bom, hein? Coitado de nós, atletas. O que a gente tem para a primeira refeição? Hoje ela já está comendo carbo, né? Eu gosto de, nessa fase agora, não deixar para botar o carbo muito em cima da hora. Como o físico dela é um físico que tem muita massa muscular, se a gente deixa para carbar muito próximo, corre o risco dela ficar um pouco flat ali ou eu ter que carbar muito e acabar comprometendo um pouco o físico dela na linha de cintura. Então, hoje eu já inseri algumas refeições de carbo. Ela vai fazer hoje três refeições e as três refeições tem carbo. Cada uma com cem grãos. Não é muita coisa, mas para ela já é uma vida. Como o físico dela ficou muito tempo ali, depletado e tal. Então, quando a gente bota o carbo, é interessante a gente manter o estômago dela o mais limpo possível para ele absorver esse carbo o melhor possível. E se a gente bota outros nutrientes ali, outras fontes ali, acaba pode ser aqui dando uma dilatação, alguma coisa assim. E até por conta aqui dos Estados Unidos também, os alimentos é bem perigoso. Então, a gente não pode vacilar com essa questão aí. A parte de condimento, adoçante, essas coisas, sai tudo? Não, sai tudo. Já saiu. Saiu desde domingo, né? Acho que saiu desde domingo. Teve algum alimento, alguma coisa que você teve que mudar com essa estratégia que vocês fizeram para deixar mais sling? Teve alguma coisa que mudou? Usou o mesmo tipo de alimento? Não, os alimentos são sempre os mesmos. O que muda são as quantidades, né? E aí, o estilo do treino também. Mas, tirando isso, é tudo normal. Aquela fiscal aqui é de lado. Eu vou preparar as refeições, aí ele fica aqui do lado. Aí eu vou fazer cardio, ele fica lá do lado também. Literalmente, ninguém solta a mão de ninguém. Você tá pesando tomate também? 50 gramas. Nem pouquinho. Entendi. Só porque, assim, eu sou uma pessoa que amo salada. Ficar sem salada nas refeições, pra mim, é muito ruim. Então, o tomate, ele dá uma disfarçada. E eu comer só arroz, carbo e proteína, eu acho que tá faltando alguma coisa, entendeu? Eu sou fanzassa de salada, gosto muito. Então, aí eu coloco o tomate só pra dar uma enganadinha aí. Ainda bem que eu gosto de salada. Que a pessoa não gostasse. Ficar dias, zero carbo aí. Esse aí é basmati, jasmini é o quê? Esse é o basmati. Trouxe do Brasil ou achou aqui? Achei aqui. Pra digestibilidade, ele é melhor. Eu gosto de usar ele na última semana. Mas o jasmini também é bom. Competir o Olímpia, cara, é um sonho que eu tô prestes a realizar pela terceira vez consecutiva. Então, assim, pra um atleta de fisiculturismo estar no palco do Olímpia, é sinônimo de muito orgulho, né? Porque não é fácil chegar lá, não é fácil estar lá, não é fácil figurar dentro do top 5, né? Todos os anos aí sempre tem mais de 35 atletas. Então, você configurar ali dentro do top 5 de um line-up tão forte, é muito difícil. E nos dois anos que eu participei, eu consegui fazer isso. Consegui fazer esse feito, né? E esse ano eu tô confiante que mais uma vez vamos estar lá. Do top 3 pra cima, talvez. Quem sabe. Pra mim, eu tô muito confiante. Muito feliz com o trabalho que a gente fez até aqui. Eu sei muito bem do potencial que as meninas que vão competir comigo têm, mas eu também sei muito bem do meu potencial. Quinta é o Meet & Greet, né? Aquele que a gente tira foto com a galera, dá autógrafo. E aí sexta já é o dia do show. Agora, o que vai ser já não depende da gente, né? Depende dos árbitros. É podrinho. Eu gosto muito. É podrinho. É podrinho. O último treino dela de inferior foi femoral e um pouco de glúteo. A gente fez um descanso ontem, a gente joga quadríceps hoje. E o mais interessante nessa fase é a gente acompanhar. E mesmo que talvez hoje ela treinou quadríceps, e talvez amanhã ela dá um descanso e a gente sente necessidade de ainda fazer mais um treino, ou alguns exercícios para quadríceps até o palco, vai muito de acordo com o de cada dia que a gente vai avaliando o físico ali. Essa fase final é uma fase que cada detalhe faz muita diferença, cada treino, cada ajuste na dieta, cada ajuste na manipulação da hidratação. Então é acompanhar agora até o final e apresentar 200% da sua versão, a melhor versão dela até. E aí 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 Foi tudo muito intenso, tudo muito rápido, mas acho que o momento mesmo, a palavra é superação. Muito gratidão, foram tantos meses, quase um ano em preparação direta, e aí foi muito rojão levantando. Finalizando aqui no último treino de quadríceps, foi muito grata a Deus por ter um lugar que fosse chegar até aqui. Eu me sinto muito vitoriosa, independente do resultado desse Olimpíada. Eu... Eu superar todos os dias para vencer. Então, enfim, é muitas coisas que me envolvem, mas eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor e vai ser incrível. E aí 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 E aí